Glória a Jesus Glória a Jesus Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e aqueles irmãos que estão ligados conosco nessa transmissão também a paz do Senhor Jesus eu convido aqueles que quiserem e puderem estar de pé a palavra do Senhor está em Daniel 5, verso 13 Daniel 5, verso 13 eu convido aqueles que quiserem acompanhar pausadamente corrigo a leitura da palavra somente o verso 13 comigo então Daniel foi introduzido à presença do rei falou o rei e disse Daniel és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá Senhor nós adoramos ao teu nome porque tu nos propiciou um dia de vitória tu és Deus que sustenta Deus provedor diante da tua palavra Senhor age em nossos corações tu sabe o que precisamos assim nós adoramos assim nós adoramos em nome do Senhor Jesus amém os irmãos podem se assentar meus irmãos a experiência desse servo desse jovem é conhecida de toda a igreja mas como a palavra ela é viva e ela é de vida todas as vezes que nós paramos para meditar Deus milagrosamente proveu sustento para a alma então não era a primeira vez que Daniel estava sendo levado introduzido a presença do rei não era a primeira vez ele já tinha vivido esses momentos antes em função de uma decisão a palavra resiste é que ele assentou no coração a manter a sua fé a manter aquilo que ele ouviu na sua na sua criação na sua geração espiritual ele manteve aquilo quando ele chegou que ele foi levado cativo ele chegou ele pediu ao chefe ali que ele aquilo que era propiciado para o alimento para ele ele queria algo que era diferente e Deus deu graça a ele deu graça ele pediu o tempo foi dado o tempo o seu semblante não mudou nem o dele nem dos seus dos seus companheiros foram levados alguns e dentre eles a palavra resista Daniel Misael Ananias e Asarias então eles viveram essa experiência e chegou a hora de colocar isso à prova Deus permite e quando nós olhamos para a nossa experiência é semelhante nós olhamos para aquilo que está ao nosso derredor nós vemos que aqui não é o nosso lugar esse mundo não é o nosso lugar o que o império que reina no mundo não é a experiência do reino que reina em nossos corações e a cada momento a cada dia em todo instante de uma forma ou de outra a igreja fiel os servos do senhor estão dando essa resposta que nós vamos chegar lá do verso 13 do capítulo 5 e todo momento isso está sendo colocado diante de nós e chegou a primeira vez o primeiro instante aonde além de da necessidade do rei em ter discernimento revelar o que eles não conheciam o que os sábios deles os astrólogos os adivinhos não conheciam ele também esqueceu do que ele teve a noite então houve um decreto de morte Daniel pede tempo e nesse tempo Deus faz vez aquilo que tem feito com toda igreja nesta última hora tem visitado no seu descanso tem nos dado a conhecer dos seus mistérios aquilo que foi oculto aos sábios entendido Deus reservou para os pequeninos que sou eu e você estamos vivendo este momento na presença do senhor quem está usufruindo disso está indo de vitória em vitória de glória em glória está avançando a cada dia e conhecendo o seu Deus conhecendo os seus mistérios conhecendo as suas provisões conhecendo o seu socorro e Deus deu essa graça e ele foi o discernimento ele contou o senhor teve isso e o discernimento é esse interessante é que ele não falou o que o rei queria ouvir mas ele falou o que ele precisava ouvir se ele vai mudar é uma outra coisa e nesta caminhada nesta obra nós estamos vivendo esse momento sempre vivemos há muito mais agora quando as lutas quando os intempéries quando a diversidade vem Deus se revela e ele fala aquilo que a nossa alma precisa ouvir aí vem a direção segura vem o acerto e o resultado disso é vitória a vitória exaltava o nome exalta o nome do senhor e consequência o seu servo é honrado é isso que tem acontecido com a igreja nesses últimos dias não é diferente e chegando aqui mudou-se o reinado mas Daniel continuou mesmo houve mais uma necessidade em um dos banquetes honras e glórias a deuses não ao deus dos deus ao senhor dos senhores o deus revelador de mistério e nessa festa aconteceu lá um mistério uma mão a parede um juízo quem traz os sábios traz quem pode quem é adivinha não tem resposta para a alma só o deus todo poderoso soluções das questões ligadas a alma só o deus a qual nós servimos que um dia informe ainda no ventre não importa quanto temos tempo temos na presença dele ele não muda ele continua operando ele continua preservando o lugar dele não era lá não era a terra dele não era o costume não era o que comia o nosso lugar não é aqui não é o que queremos olhamos ao derredor é aquilo que está na palavra o amor que se esfria a violência que cresce não somos profeta do caos mas não temos como fugir disso mas uma coisa nós sabemos deus está conosco ele está dando saída a cada necessidade dias após dias dentro de casa no trabalho a guerra interna nós colocamos diante desse deus ele se revela e quando ele revela abram a saída um escape a salvação o resgate a restauração isso acontece em todos os cultos em cada reunião nas madrugadas nos manaíns deus tem operado você que está aqui nesta noite e aqueles que estão nos ouvindo nessa transmissão entendam uma coisa o homem muda mas o nosso deus não muda mais uma necessidade esse agora não conhecia como ele chegou o que que tinha acontecido mas a rainha mãe levanta e diz assim você está atormentado né as pernas bateram o joelho um no outro tem um tem um servo tem um servo ele tem discernimento ele conhece as visões de Deus sabedoria não tem mistério que fica sem desvendar na frente aí nós chegamos aqui no verso 13 do capítulo 5 introduzido na presença do rei ele ouve uma frase és tu aquele Daniel aquele quem aquele que tem a verdade na sua boca aquele servo de oração aqueles que entendeu que aos pés do Senhor há socorro para cada necessidade aquele que entendeu que pode buscar de madrugada que Deus responde aquele que entendeu que não tem como fugir da consulta da palavra aqueles que entendeu que vale a pena ser fiel em qualquer circunstância que vale a pena louvar em qualquer momento és tu você não mudou você não se misturou você não se contaminou você não entrou na dúvida você não deixou ser vencido pela carne tudo contribui para você mudar você não mudou és tu aquele como a igreja fiel como os servos fiel nós não temos muito o nada obediência a dar o mundo mas o testemunho ele fala por nós ele agiu ele ouviu a necessidade e na hora que ele começa a dar o discernimento Deus começa a usar a resposta eu creio que o rei tem tenho certeza ele não mudou não Deus é com ele o rosto dele brilha ele tem graça ele conhece o Deus que serve ele não vai mudar se tiver que entrar na fornalha como entrou os seus colegas os seus irmãos ele não vai mudar tiver que passar e passou pela cova ele não vai mudar Deus tem preservado ele meus irmãos nesta hora que nós estamos vivendo a igreja a cada dia nas provas nas lutas nas perseguições sendo ela interna ou externa Deus tem exaltado o seu nome há muitos que pensam que o nome próprio vai ser exaltado a igreja fiel não a igreja fiel ela tem um compromisso o nome do senhor precisa ser exaltado o nome do senhor precisa ser glorificado com esse entendimento vidas são salvas com esse entendimento decadente é alcançado o caído levanta por onde a igreja passa Deus vai operando milagre as necessidades elas vêm até nós Deus envia o necessitado a alma gritando e quando um servo sendo jovem adolescente o ancião pode ser porque passou se os dias você é com a voz mais embarcada com os movimentos mais lentos mas ele não mudou quando abria a boca a presença de Deus se fazia quando se fazia presente lembra lembra do que você tem vivido nos últimos dias lembra lembra hoje se você viveu alguma coisa no seu local de trabalho subiu alguma coisa a mente o coração é o palco da grande batalha lembra como você chegou até aqui você que está aí na sua igreja lembra como você chegou como nós chegamos até aqui da mesma forma e todo momento por uma proposta por uma oferta por um ambiente que não convém e o adversário que ouvi sabe o que sou não eu mudei mais devagar estou tão fervoroso ele não vai ouvir isso jamais da igreja fiel ele não vai ouvir com ação a igreja ela tem ela sabe de onde ela saiu aonde está e ela tem a certeza que em breve ela está na eternidade meus irmãos és tu ainda o testemunho estava de pé o testemunho não era contado era ação era na instrumentalidade era a necessidade surgia e o servo na sua dependência total no senhor Deus o honrava e o nome do senhor era exaltado és tu aquele daniel que veio cativo dos nobres é és tu você tem um espírito excelente meus irmãos vamos deixar poderíamos dizer muitas coisas aqui sobre essa passagem mas vamos trazer para nós pessoal aqui nós cada um de nós você que está aqui você que está ouvindo vamos trazer para nós quanto tempo nós estamos servindo ao senhor quantas coisas aos nossos derredores quantos reis né foram instituídos destituídos quantos quantas coisas nossa visão cooperou poderia até até ser motivo para dizer eu não cheguei eu não continuei por causa disso daquilo eu não fui no culto hoje não fui amanhã não nós estamos aqui estamos de pé e é com atitude com determinação e é com ação com fidelidade que nós que nós dizemos para o senhor e para o mundo e para o necessitado quando somos solicitados nas visitas nas assistências que todo dia tem na casa do senhor sabe o que ele quer ver? o necessitado é a mesma fé os dons estão em evidência na nossa vida é a mesma vida de oração suas janelas os seus olhos estão voltados vamos de Daniel para Jerusalém tem uma vida de oração você tem almejado a eternidade cada batalha travada cada necessidade cada diversidade o coração da igreja fiel é assim cada batalha travada cada necessidade jamais esquecemos de onde o senhor nos tirou como tirou como sustentou a palavra que entrou no nosso ouvido caiu no coração marcou e mudou a nossa vida é luz é lâmpada para os pés de luz para o caminho não temos como negar isso a nossa experiência é com Deus dos deuses do senhor o rei dos reis e senhor revelador isso foi proclamado pelo opositor pelo rei opositor e nós confirmamos a cada dia isso na nossa determinação no nosso intento de servir com fidelidade com renúncia oculta isso é o momento da renúncia é o momento que Deus entra nos corações e liberta não quer dizer que só revela aqui o fiel ele tem a presença do senhor a palavra diz isso que os olhos de Deus estão voltados para o fiel para andar com ele mas nesse momento nesse encontro depois de um dia todos tiveram alguma necessidade Deus tem derramado a sua bênção exaltado o seu nome quantos momentos esse ser teve para no momento é isso ainda ele cabisbar trem diz assim era mas louvado seja o nome do senhor foi permaneceu como nós estamos aqui é tu ainda aquele aquele que ora aquele que busca aquele que confessa aquele que é submisso aquele que é fiel aquele que renuncia aqueles que estão com olhos voltados para o céu é não mudou pode glorificar o nome do senhor mas se há alguma dúvida no seu coração se algo aconteceu no decorrer dos dias nesse mesmo dia agora é momento de restituição é momento de libertação o Deus de Nadiel é o nosso Deus ele não muda o seu prazer em abençoar em restaurar cada sinal que ele dava que Daniel era usado era uma direção para arrependimento era uma direção para oportunidade é isso que nós estamos vivendo hoje louvamos louvamos ao nome do senhor porque ele nos deu essa oportunidade sabemos que esse mundo não é o nosso lugar não é mas sabemos de uma coisa Deus é conosco para nos sustentar enquanto aqui estivermos essa pergunta ou de uma situação do jeito ou do outro és tu ainda e lembra lembra pode pensar que eu ouvi outra coisa mas da igreja fiel não vai ouvir ela cada dia cada pova ela está mais experiente mais consolidada com mais intimidade com mais pés mais firme é isso que Deus fez com o seu servo Daniel com os seus companheiros tem feito conosco não desanimamos não cedemos ao cansaço não cedemos às vozes não cedemos ao costume porque um dia o senhor nos chamou nos orientou tem nos orientado e ele tem mostrado que agrada o seu coração o que é santo o que é profano o que traz vida o que traz morte e por isso nós escolhemos vamos permanecer senhor porque o senhor tem nos feito muito bem temos visto o senhor proteger da fornalha temos visto o senhor fechar a boca do leão o senhor é conosco que Deus nos abençoe com a sua palavra Deus está presente sempre pronto a nos ajudar com seus ouvidos sempre voltados a nos escutar busca Jesus para o teu coração alegrar para encher teu coração de gozo e paz agora somos povo transformado pela graça de Cristo Jesus pelo seu grandioso amor somos povo de Cristo Jesus o senhor estamos conscientes de sua santa presença aqui com seu poder e com graça ele vai operar não ficará não ficará qualquer luta ou tristeza aqui pois o senhor nos preparará a sentir o seu amor agora somos agora somos povo transformado pela graça de Cristo Jesus pelo seu grandioso amor somos povo de Cristo Jesus o senhor somos povo de Cristo Jesus o senhor o senhor pedido glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus Obrigado.